Wesley é jornalista e por isso passa boa parte do tempo em frente ao computador e aos livros. Ele tem uma doença genética na córnea que causa distorções da imagem. Depois do transplante de córnea no olho direito, tudo mudou. A partir do momento que eu levantei da mesa de cirurgia, que ele tirou o tampão do meu olho, após duas horas, eu já comecei a ver bem melhor. E de lá pra cá foi só sucesso. O jovem é apenas uma das mais de 160 mil pessoas que passaram pelo mesmo tipo de cirurgia no estado. Ele foi atendido na Fundação Banco de Olhos de Goiânia. Não pagou um real pela operação. O lugar atende a convênios e pelo SUS. Desde 1996, cerca de 11 mil pessoas fizeram transplante de córneas aqui pela Fundação Banco de Olhos. Agora, a instituição tem muito o que comemorar. É que a fila de espera de 10 anos zerou. E olha que até setembro, eram 82 pacientes aguardando pela cirurgia. Aumentamos a nossa área de captação. Temos pessoas trabalhando 24 horas no IML, em vários hospitais, no Hugo, no Hugo, na Santa Casa. E agora, dentro de duas semanas, vamos abrir também Tumbiara. Temos também a unidade em Catalão, que capta na Estor Goiânia. Em 2016, Goiás ocupava o terceiro lugar entre os estados em números de transplantes de córnea por milhão de população. Agora, está em primeiro lugar. No ranking geral, no ano passado, o estado tinha o sexto lugar. Este ano, pulou para quarto. O hospital continua fazendo a captação de córneas e consegue ajudar a outros estados. Sobraram três córneas, já foram enviadas para o Rio de Janeiro. Antes, a fila de espera poderia durar até três anos. Dona Maria Alice conseguiu ser transplantada depois de quatro meses. Aos 73 anos, a aposentada, que antes só via vultos, agora consegue até descer a escada sozinha. Eu não conseguia andar assim direito nas casas que eu não conhecia. Só na minha, porque eu já conhecia. Agora, eu já estou andando, já vou no banheiro, tomo o banho sozinha. Me visto, eu não podia nem vestir. Hoje, eu me visto, cuido de mim. Littierre sofre com a mesma doença do Wesley. O primeiro transplante dela foi aos oito anos de vida. Depois, precisou esperar quase três anos na fila para operar o outro olho. Ela comemora que, neste momento, não existe fila. Então, hoje, nossa, é algo assim, uma grande vitória para a saúde pública e para nós, né? Mas todas essas pessoas só puderam enxergar melhor graças à ajuda de outras pessoas. É importante as pessoas conscientizar, de doar e permitir que ela vai dar vista para uma pessoa que está cega.